Acharam que não ia ter mais MH? Tem! Bora Bilsu! Bora Bilsu! Ficou estranho isso aqui! Não, deixa quieto, esse cara aí se queimou! Caraca! Uma MH Rapp, mano! De verdade! MH, de verdade, cara! Ceia foda! Olha isso aqui! Drip Pus. Nossa, que fofo. O meu que tá muito além dessa compensação. A cara cancela o CPF de vacila. Não fosse minha restrição, black é te apagar. Cara fechada. Marro de usa muita coisa. Fiquei muito curioso pra ser o que tá escrito em todas essas coisas. Vontade de copiar e colar, sério. Mentira! Eu dei predict, cara. Meu hacker tá bravo. Caraca, esse negócio ficou foda, hein? Normalmente o M&G não canta assim. Interpretando mais, sabe? Ouve, mas ficou legal, velho. Meu Deus. Não, né? As antigas eram só assim. Os detalhes da edição, tá ligado? É o fim de tudo, não sei qual sua crença, mas se lança da marmita, a extinção vai ser suspensa. O chão logo aparece e rir, se intimida com a minha presença. Esperei o God, foi sacode, o Bills te aposenta. O Champa pagou de pá, me desafiou num torneio. Eu tenho o Goku e Vegeta, seu cola e o incendeio. Só o hit veloz do rito, o bagulho tá ficando feio. Mas pra passar do monaco, ele tem que ter muito peito. O Zeno que é um novo torneio, porra, ele tá de brisa. E o Zeno é Hot Wheels, mas pensa rápido em reviver o freezer. Marca lá no Reels, que nossa vitória é garantida. Eu girei, eu te avisei que o mundo gire. Meu pavio é curto, braço e leite de ouro no Pulse. Um gato egípcio, drip e puro. Sou divino de punzeiro absoluto, inimigo da criação eu só destruo. Eu sou o Deus da destruição, milhas de anos nessa função. No universo 7 eu posso plebou, e a taxa é longa e só que nois é porra da onda. Eu tenho seu planeta na palma da minha mão. O meu que tá muito além dessa compensa. É o Zé. Raka cancela o CPF de vacilão. Se não fosse minha restrição, black é te apagar. Cara fechada, marrom, Bills, é muita treta. Usa a caixinha e por respeito, sei pra onde chega. Me ordeno o freezer, rádio, destruem seu planeta. Devia, eu devia, sou o cara que se estende, odeia. Bora, Bills. Raka. Seja nem escasso aí. Fala Caio! Manda esse prime aí. Caraca. O MH sempre... Como posso dizer? MH sempre consegue fazer umas músicas divertidas, né? O cara tem o... O dom da diversão. É impressionante, cara. É impressionante. Manda que a話ada... Manda que é sua nurturing. É impressionante. Como posso labels por eles." Manda chamar essa intuition, ó. 3